Vem aí a primeira edição da Software Experience, feira de softwares que busca reunir os criadores e desenvolvedores de programas de computador registrados em nome da Unicamp. Com investidores na área de tecnologia e informação e representantes do segmento, o evento vai ser realizado em 11 de junho na Casa do Lago e oferecerá, além de palestras sobre temas relacionados à TI, a apresentação dos modelos de negócios dos pesquisadores e docentes da Unicamp. A Unicamp tem um imenso potencial de desenvolvimento de software em diversas áreas do conhecimento e de setores da indústria e o objetivo dessa feira então é colocar uma vitrine desses programas de computador e também atrair tanto programadores, professores, como empresas do setor, que desenvolvem softwares, hardwares e também startups. São cerca de 10 tecnologias em diversas áreas do conhecimento, todas com potencial de mercado. Rafael Figueiredo, por exemplo, vai apresentar o controle SMS, que como o próprio nome sugere, comanda equipamentos diversos por meio de uma mensagem de celular. Ele pode ser usado para controlar qualquer equipamento, desde que esse equipamento tenha alguma comunicação com o computador, pode ser serial, USB. Então, desde que você tenha essa comunicação, as aplicações são ilimitadas. Você pode, por exemplo, controlar algum equipamento em uma linha de montagem de uma indústria ou você pode usar também para monitoramento. Então, se você estiver monitorando um paciente, por exemplo, quando os batimentos cardíacos desse paciente vão acima ou abaixo de um valor, você pode receber algum alerta, você pode observar tremores ou deslizamento de terra e avisar uma determinada região através do serviço de SMS. Então, o controle e monitoramento fica limitado apenas pela comunicação do equipamento com o computador. Juliana Fracaroli, professora da Faculdade de Engenharia Agrícola, levará dois softwares, o Classifica Tomate e o BioScanner, para a seleção automática de frutos. O primeiro monta uma planilha de acordo com a cor do fruto, defeitos ou não na formação e variedade. Já o segundo reconstrói o desenho tridimensional, com informações da superfície do alimento. O Classifica Tomate pode ser adaptado para uma linha de seleção de tomates ou de outros frutos, fazendo adaptações. Já o BioScanner pode ser usado para vários campos, tanto porque essa informação da superfície pode ser obtida tanto para a pele de pessoas, por exemplo, quanto para materiais, como metais, indicando informação a nível microscópico dessa superfície. Nossos softwares ganham visibilidade. A gente pode entrar em contato com as empresas, com quem deseja melhorar e implementar nosso produto. E também a gente ganha treinamento para vender o produto. Então, esse treinamento é muito bom. Essa apresentação em forma de pitch é, na verdade, um desafio da feira lançado aos expositores. Nosso objetivo é que a gente tenha essa feira anualmente. E a gente está contando com muitos parceiros também de indústria, de startups nessa feira. O objetivo é que também, além dessa exposição, dessa interação, haja também um desafio. E esse desafio, então, é que os próprios, ou os autores dos programas de computador, inclusive professores, eles façam uma apresentação rápida sobre o que é, qual é a aplicação, qual é o público que se destina, ali na frente de algumas empresas. Eles vão ser avaliados e premiados com relação a isso. Inscreva-se e saiba mais sobre o evento em inova.dicamp.br barra software experience barra credenciamento. E aí